Nós optamos nesse momento por divulgar uma turma exclusivamente feminina por conta do crescimento que tem ocorrido no futebol feminino como um todo. Tivemos Copa do Mundo com sucesso recente, com o público cada vez mais buscando também o futebol feminino. O crescimento da mulher dentro do esporte no futebol não está sendo diferente. Então nós decidimos nesse momento divulgar uma turma exclusiva, abrindo uma turma com 50 vagas exclusivas para o gênero feminino. Os objetivos nesse sentido foram plenamente alcançados, nós somos muito satisfeitos. No ano passado nós tivemos 7 candidatas iniciando o curso, hoje são 4 que permanecem no módulo C do ano anterior, que está finalizando agora e nesse curso nós abrimos 50 vagas, mas não sabíamos o que a gente ia atingir. Fizemos uma divulgação específica em algumas mídias e em loco também, em alguns sítios específicos que a gente pudesse buscar esse público. Nós tivemos um total de 54 inscritas, das 54, 51 fizeram a prova de pré-seleção. Houve duas desistências, então nós fechamos com 49 confirmadas para iniciar o curso. Tem 49 confirmadas. Nosso curso é dividido em três módulos, módulo A, B e C. No A e no B envolvem, principalmente, aulas teóricas, aulas práticas, avaliações teóricas, avaliações físicas. Ao final do módulo B aprovado nessas situações, o aluno ou aluna estão aptos a seguir para o módulo C. O módulo C se trata de prática de jogo, é um estágio prático nas categorias de base do Campeonato Paulista. Hoje, os alunos estão atuando, na turma anterior, estão atuando no sub-11 e sub-13 do Campeonato Paulista. Hoje, o árbitro, e não é diferente, já começa desde a primeira aula a ser exigido dessa forma dos alunos. Ele é exigido em três pilares fundamentais para se tornar um bom árbitro ou uma boa árbitra. Pilar físico, pilar técnico e pilar mental. Então, ele já consegue ganhar aí seus 600, 700 reais por mês durante o estágio, só atuando aos domingos pela manhã. Depois, sendo bem formado e seguindo sua carreira, segue também nessas categorias, continua dando apoio para os futuros alunos na 11 e 13. Depois tem o sub-15, sub-17, sub-17 feminino, sub-20, sub-20 da segunda divisão e por aí vai. O campeonato feminino, depois chega no profissional, então hoje a Federação Paulista tem mais de 4 mil jogos por ano. Então, a demanda é alta. Então, quem tiver, mais uma vez, dentro daqueles três pilares, habilitado e bem equilibrado, com certeza ele vai ter escala para ele. Vai ter escala. Não garante, nada é garantido. Vai depender da qualidade técnica, física e mental do aluno futuro árbitro. A avaliação física. A avaliação física, ela é protocolada pela FIFA. Para se tornar árbitro em qualquer lugar, você tem que realizar a avaliação física, que é criada e protocolada pela FIFA. No momento que a árbitra decide, eu quero atuar no futebol profissional masculino, ela tem condições, está seguindo uma carreira, eu acho que eu tenho condições, as comissões, nossas comissões decidiram que tecnicamente ela apresenta condições. Teste físico masculino. Tem a opção do teste físico feminino, que ela pode fazer, que vai limitar o futebol feminino e algumas categorias de futebol de base, se eu não me engano, até o sub-20, mas isso eu não estou falando, não tenho convicção, mas se eu não me engano, até o sub-20. E a partir daí, ela tem que buscar os índices masculinos. Não é tanta diferença, mas tem alguma diferença na exigência. Agora, sempre lembrando, ela não é hoje considerada ainda profissão. Ninguém vai ser contratado mesmo com esse diploma. O que você vai estar é disponível para trabalhar, prestar serviços como autônomo aos clubes de futebol, em princípio do Estado de São Paulo. A Federação Paulista unicamente designa quem ela acha que está adequado a cada nível, a cada partida. Foi um lance que eu marquei e o atleta lá, ele não gostou, digamos assim, que eu marquei um pênalti contra a equipe dele e ele veio para cima de mim. Aí ele falou, eu só não te bato porque você é mulher. E ele era muito alto, ele olhava-se para baixo, querendo não me intimidar. Aí eu acho que aquela ali deu uma certa segurada. Eu falei assim, não, vou estudar mais um pouquinho e depois eu volto. Aí agora, com o curso. Também, questão de, tipo, estar bem mais barato também. Eles deram a oportunidade de fazer uma turma só feminina e com preço bem mais acessível. Então, dá para conciliar a faculdade e o curso também, pois ele é longo também. Então, tem que conciliar os dois, que não é fácil. Nas duas, estão crescendo bastante. Ultimamente, a mulher tem conquistado cada vez mais espaço. Então, no futebol, agora, começou a engatilhar mais um pouco. Para a mulher, igual, jogar. É muito difícil ela jogar por conta financeira mesmo, até ela subir. Mas aí não compensa. Chega uma hora que ela vai ter que escolher. Ou ela joga, ou ela segue alguma outra carreira. Se não tem o auxílio dos pais. E também tem um certo medo, digamos assim, de entrar lá no campo. Tem muito mais gente forte do que você. Tipo, a grande maioria é homem. E é um público, querendo ou não, é machista. Então, acaba pesando também. Eu já trabalho com arbitragem, né? Há mais ou menos uns quatro, cinco meses. E daí, então, eu quis me profissionalizar na área. Quis buscar capacitação. Buscar aprendizado real, né? Para a área. Daí, então, eu pesquisei e vi que dentro da Federação Paulista, eles iriam abrir um curso especialmente para uma turma de mulheres, né? E daí, eu fiz a inscrição, fiz a prova e foi aprovada. Olha, a xingada, a gente é xingada sempre. A partir do momento que a gente pisa no campo, a gente já está sendo xingada. Mas a gente tem que fazer o nosso papel. Aplicar a regra correta do jogo e buscar dar sempre o nosso melhor dentro de campo. Fiz uma final também na Penha, Zona Leste de São Paulo. Foi bem marcante. O pessoal me xingando na arquibancada, o jogador. Porque nunca você estava fazendo o correto para as pessoas, né? Só quem realmente sabe, quem realmente entende, te julga e vê se você está fazendo certo ou errado. Olha, eu vou ser bem sincera com você. Eu não tinha essa visão de ser árbitra. Mas uma colega me apresentou a um grupo de arbitragem, GTA. A gente teve a oportunidade de fazer parte. Comecei a fazer parte. Daí, então, comecei a estudar. Estudar sozinha, estudar em casa, ler bastante sobre regra de futebol. Daí eu falei assim, eu quero seguir em frente nessa área. Por que não? Já sou professora. Então, quero ir longe na arbitragem. Se possível, ir longe, estudar bastante para conseguir chegar. E quem sabe, no quadro de arbitragem da CBF. Ninguém sabe, né? Eu acho que falta oportunidade. Falta oportunidade. Você vê um campeonato brasileiro tão grande. Por que não? Porque só uma mulher, só a Edna, vai fazer parte desse quadro. Por que você não coloca mais mulheres para fazer parte? Por que você não dá capacitação para mais mulheres fazer parte desse quadro? Eu acho que falta um pouquinho de incentivo. Tem também aquela coisa também. Quem quer, consegue. Se a mulher quer, ela consegue. Não adianta também ter uma mulher só querendo. Tem que ter várias para poder chegar lá. Não adianta também ter uma mulher só querendo. Não adianta também ter uma mulher só querendo. Obrigado.